Foram cumpridos 27 mandados judiciais. Polícia! Polícia! Oito pessoas foram presas. Todas trabalhavam numa grande rede de comércio de móveis e eletrodomésticos. Segundo a investigação, a quadrilha enviava boletos falsos de cobrança para os clientes. Quando o pagamento era feito, o dinheiro caía diretamente nas contas bancárias dos investigados. Os golpes foram praticados entre abril e maio numa das lojas do grupo. Em dois meses, a polícia identificou mais de 700 boletos falsos. Um prejuízo para a empresa de mais de um milhão e meio de reais. Só o gerente da loja teria desviado 700 mil reais. Dinheiro que, segundo a polícia, foi usado para montar um bar. A justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio das contas bancárias. Foram apreendidos veículos e equipamentos eletrônicos comprados com o dinheiro do golpe. Quando eles perceberam a movimentação de levantamento, de valores em caixa, um a um começaram a pedir demissão da loja. Nenhum ficou trabalhando lá. Quem arcava com prejuízo mesmo era a loja. E aí E aí E aí